Graça e paz, tudo bem? Eu já começo te desejando um Feliz Natal e eu quero trazer uma mensagem para você. O intuito de Natal não é quando toda a família está reunida, quando essas coisas estão perfeitas, agradáveis. Na verdade, o intuito do nascimento do menino Jesus é que os dias melhores virão, o mundo já estava perdido, mas tudo seria recuperado. Então, Natal, esse sinal de renascimento que começa a renascer a partir do nosso coração, graças a Jesus. Então, ah, eu estou sozinho, que Natal sem graça. Não, comemore, planeje, pense nos dias melhores, come coisas diferentes. Ah, mas eu estou sozinho de novo. Comemore, pense no amanhã melhor. Isso que é comemorar o Natal. Tá bom? Então, te desejo Feliz Natal mais uma vez e próspero ano novo.